Te amei toda a vida Minha vida é meu céu, é meu chão Vem volta que eu te amo e nunca vou te esquecer Por te grito, volta Não consigo viver assim Sem você o meu coração para de bater Choro, mas a dor não passa Tô sofrendo Volta, meu amor, te implora meu coração Sem ti vai parar de bater Meu amor, não esqueça Eu não vivo sem você Te amei toda a vida Você me tratou tão mal Teus erros me assustam Eu não consigo mais dormir Você é minha vida É meu céu, é meu chão Vem volta que eu te amo e nunca vou te esquecer E por te grito, volta Não consigo viver assim Sem você o meu coração para de bater Choro, mas a dor não passa Choro, mas a dor não passa Estou sofrendo Volta, meu amor, te implora meu coração Sem ti vai parar de bater Meu amor, não esqueça Eu não vivo sem você Que música é essa, meu irmão? O nome dele é Ari Rodrigues Vamo junto, meu irmão! Um prazer imenso cantar com você Há ptiticata by Alexandre Verde Amém!